Fute e pôr que eu levo o clima, fute e pôr que eu levo o clima Rima em todas as modalidades, Jayalook é muito flow e pouca rima Flow Fute e pôr que eu levo o clima, fute e pôr que eu levo o clima Rima em todas as modalidades, só que Jayalook não tem culpa Vou fazer com você, muito flow e pouca rima Eu já mato na moral Mano, foi com pouca rima Que eu ganhei o estadual Vistar, é fácil pra caralho Mano, eu ainda não quero saber como é que você ganhou o estadual Sei que eu fui o primeiro representante do Rio do Rio Nacional Então pôr que eu volto, fica na moral Já ganhei a batalha da Nike com conhecimento e hoje batalha do Real Mano, 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 ó Sabe qual é a nossa diferença? Agora que eu te falo aqui, por favor A panela que te fez chegar lá Foi a mesma que me prejudicou Mano, 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 ó Se eu subir no viaduto, eu não posso com você Eu trago o título porque eu não sou penário Ah, você não é caralho, é malo Só que você é feio pra caralho Eu não acho em panela nenhuma Eu te boto na panela e te alço com dente de alho Nossa, eu tudo de previso, mano Tá ligado, eu nunca vou Você tá ligado, eu já é um pouco muito fraco, mano Por isso não faz o chão Tá ligado, mano, se eu te mato na batalha Você sabe, meu pivete de aluque, magnata Eu não sou vampiro e nem sou lobisomem Porque se tá ligado, mano, é corrente de prata Não é ligado que eu já passo aqui nessa missão Como o Magneto falou Deixa eu só relembrar Oi, por milho É olho do milênio, eu te mato, mano Tá ligado que você tá à toa Você fala que é olho do milênio Há milianos que você não manda uma rima boa Tá ligado que você não conduz Eu sou o mago negro Você é só o dragon branco dos olhos azuis Quero ver se você sabe, eu concentro Quer me ganhar na batalha? Pega a sua carta do mago do tempo Você é a veio pra matar Você não é JK Você não encaixa na base J K K K K K Eu vou te quebrando agora Eu vou te quebrando, eu vou te falar Você é JK, J K K K K K K K Vem a luque, tá portando um AK Vem a luque, tá portando um AK Não consegue ouvir pra te matar Vem a luque, nunca falha na base Na base que eu te pego pra me tratar Você quer falar vários bagulhos Só que percebeu que agora, eu nunca minto Fala que é furioso, não é dragon guerreiro E nunca foi um dos cinco K K K K K Fá Laram até de cozinheiro Mano, eu vou te quebrando agora no improvisado Vai, eles falaram de cozinheiro Eu te pego na levada, onde eu te deixo mastigado Mano, você não consegue fazer isso aqui Percebeu meu mano, como eu faço isso daqui É bem feito Uh, a sua levada é mal passada Por isso que aqui você vai tomar punch no queixo Eu sou Cheia Uh, essa é parada O, gay, vou mastigar Track, track Tu fica cuspindo levada Calma mano, olha só faço no freeze Porque esse cara veio da Bahia achando que ia sair disso Só que quando é tempo você não gosta o quê? É pra ser a toa, mano Sabe o que eu faço aqui? Eu já pago prenda Eu sou o Lucasim, bem flex Ele chama e depois apanha pra Ravena Mano, você fala de Ravena, só que cê não é forte Como o cara que tomou um pau pro parceiro Esse aqui pra eu fazer só o terceiro golpe Fala até de Ravena, só que eu provo que você é fúdio Primeiramente eu vou matar o Saedin E depois no terceiro raio eu vou matar até o Gordo Inútil Que merda, por que quem tomou na frente Percebeu que o seu golpe não vale de nada Só se fudeu, quer dizer algo que na base é resistente Mano, vê como é que eu pego minha levada Nesse bitch agora que eu te mato Mano, isso daqui é merda-chave Eu tô te matando no segundo ato É resistente Só que mano, você não entenda Eu te mato aqui em vitória E o seu corpo vai parar lá na goa de resistência Eu acho que não tá entendendo Nessa batida eu olho e chamando Agora eu vou falar pra tu É porque se não tá entendendo Chavo faz desafiar que no final vocês são... Aí ó, mas esse cara aqui é muito flaco Mano, percebeu que você é muito otário e já não bate Isso daqui é prova de resistência Esse cara perde a vida, mano, liga pro Thiago Life 300Flex, quase é isso? Você não consegue mano, você não sabe se é beat trap E eu não brinco em serviço Oh, chateado né? Ó, esse cara chateado, mano Jay Aluque te matou Uh, sempre quem reclama do trap É o mano que não tem flow Uh, mano sem service Ei, se você não sabe a dança então jingue Uh, esse cara é invejoso Tá chateado, mas não tem meu swing É, mano, eu sei do merenda Uh, essa aqui você perdeu Uh, concursa pra bailarina Você é ruim no trap, é o louco, meu Se tá maluco, segue mano, sabe como é que eu vou te quebrar Vou tá fraco na batalha, mano, agora você não vai ficar Eu sou Refel, mano, cê sabe, na improvisada Eu vou fazer aqui uns trocadilhos e vou dizer que eu sei mandar uma improvisada Ei, mano, cê sabe, como é que eu chego aqui na parada Eu sou Refel, rimo pastel com água e digo que é intercalada Não sabe nada Cê falou pra mim, ó Lá no seu olho, mano, mas não olho Porque sabe só pega na minha blusa Mano, cê fala pra eu olhar no olho Mas penseu no olho no olho e matou medusa Ei, se você pega essa agora, mano Percebeu que tá improvisado Fala que vai me botar na chapa quente Se acha que cê vai ganhar, mano, cê tá chapado Certo, hoje é que me mandou nesse MC Ei, percebeu que eu falo, oh shit Ei, você fala que cê é avalanche Ei, cheia louco e sufando no beat 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 Cheia louco e sufando no beat Tenta fazer isso, só que você não consegue Mano, essa é a levada muito fácil Só que cê não faz, mas vem se aprende, percebe É muito mais que bota why Mano, só que cê sabe que pra mim você é papo torto Eu boto a levada, boto why Com a punchline, praticamente cê tá morto Tenta, mas nunca vai conseguir Mano, como é que eu tô no caminho Ei, é que J.A. é J.O.T.ão Uh, J.J.J.1 Tenta, nunca consegue, meu mano Cê sabe que o freestyle é a que esbanja Uh, o Alan me toca pra dizer Que na minha frente aqui tem mais um laranja Tenta, mas nunca vai conseguir Então você não vai conseguir mais sem fazer nada Sabu, eu vou ter que quebrar esse mano O cara sempre quando eu faço aqui é meio improvisado Mano, sabe como é que eu mato agora? Ele na improvisação Esse cara fala que me carregou na track E esse cara é mentiroso e eu que escrevo o refrão É político, eu já bato esse cara agora Ei, mano, percebeu que eu não se fudimore? Mano, não é Nemo, você vai apanhar E vai ficar esquecido, eu te chamo de Dory Pode pegar essa pra você, pode pegar que eu tô ao fim Ei, J.A. look encontrando Nemo Mano, pode avisar com Marlin Ei, cala, cala, cala a boca Ei, mano você é otário Uh, peixe da bota quebrada Yeah, eu te mando pro aquário Vê se você consegue fazer Percebeu que agora eu te mato Porque seu verso é clichê Tá ruim pra você Não animou o baile Te matei no beat no sonho Agora matei no freestyle É Alô, Tiago É E aí E aí Nunca foi Wolverine Olha no olho que hoje eu sou ciclope Pega essa porra mano Eu já vou te ensinando Cê sabe que nessa você se passou Não é antilope Eu sou leão Porque nessa batalha Eu vi um pedrador Pega! Mano, cê quer falar vários bagulhos Só que não tá na disciplina Você só fala Uai, uai É só isso que cê tem na sua rima Mano, toda hora que cê vem fazer rima Cê fala de flor na levada Eu ia falar alguma coisa de tu Mas ele não tem nada Foda Eu te mato na batalha Cê tá ligado que você não consegue Eu tô te matando mano Já percebi agora Como é que você já percebe Eu vou falar quem é o Baweb agora mano Ele nunca mandou bem Esse daqui é o Baweb Aquele cara Que pra mim não é ninguém Ó, mano Vai ter que pegar minha levada Mano, a que cê não tá na faixa Quando esse cara viu que era beat trap Ele logo queria quebrar caixa Cê tá com medo mano Só que não adianta Agora você não é bom moço Você queria quebrar a caixa Encaixando na base Eu quebro seu pescoço Pega, mano Você vai tomar na cara Uh, tá ligando que é o subnível Cê queria derrubar a caixa Pra ver se você consegue achar seu nível Mano, cê sabe Que o Jayat matando no free Ei, só pra quem tem flow O que esse cara tá fazendo aqui Você vai ter que tomar essa levada Cara, sabe como é que eu faço Nesse freestyle Você não pegou nada Mano, você vai ter que tomar agora Já pegou essa improvisada É beat trap Você se fudeu Então toma rajada de trap na cara Ê Agora cê cara Sua boca cê já percebeu Que você é premada Fale o que é quando aquilo Só cê está igual Eu tô com fogo aqui na batalha Oh, 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 oh Como é que eu faço Cê sabe Nesse improvisado Esse cara fala de lagartista Cara é esse meu Meu ador pra caralho Oh, 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 oh Você se fala que anda a pé Mano, percebe agora Que essa é uma ré de segunda Fala que anda a pé Se prepara que hoje Cê saque o meu pé na sua bunda Oh, 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 oh Percebe que cê é mulher Fala que você não assista Como é que você é amigo dele Fala que me inspirou Cês saberem meu nome Mãe, por você que eu faço esse corre E a lado alto Minha vó me assiste Torcer pelo melhor da minha família E meu lado de cima Minha vó me inspira Meu pai me ensina São homem na vida